Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd. Galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos mais uma jornada da cidade onírica, o engenho oracular e o loot dele foi muito top porque eu peguei uma escopeta muito fera galera. Assiste o vídeo até o final aí para vocês verem que escopeta que eu peguei, está valendo muito a pena fazer os desafios da cidade onírica, não só os que eu estou trazendo aí, que eu vou trazer futuramente também, mas galera está dando umas armas muito louco, deu uma atualizada na cidade onírica sim, está bem mais difícil os inimigos, os boss mesmo, mas está valendo a pena fazer por causa do loot galera. Belezeira, só peço com muita humildade para você que não for inscrito, clicar no botão inscreva-se, vem fazer parte aí da nossa família, nosso canal é pequeno, é humilde, mas aqui a gente faz as coisas com muito carinho e amor pelo Destiny e por outros jogos. E peço com muita humildade a todos para deixar um joinha aí para dar uma fortalecida no vídeo, beleza meus amigos? Beijo no coração, fica todo mundo com Deus e até daqui a pouco galera. Olha só, tem um universo inteiro lá fora pelo qual a gente poderia estar lutando. A gente vai lá, se passa o meu terceiro, valeu agora. Tenho um bom dia. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.